antes, né? Fui burro, mas tudo bem. Ele tem resistência contra tudo, Nonô. Eu vou te mostrar agora como mata ele, tá? Só tem um jeito. Vou ver se eu vou conseguir, né? Eu vou ensinar a técnica, não que eu vá conseguir. Bora, chat, agora, hein? Retendo, Vral, iniciativa, iniciativa. Eu queria muito que ele, de alguma maneira, sinalizasse quem é o alvo, sabe? Mas tudo bem. Qualquer coisa eu provoco ele. Vou mandar um saltão pra cá. Vou dar mais um... Não, aqui é o lugar... Mano, perfeito. Beleza. E aí vamos dar a flechada, vamos tentar virar o alvo prioritário dele, né? Não sei. Não, não reagir. Beleza. Alvo prioritário, podemos encerrar o turno. Coçadinha. Pode encerrar o turno. Garfo encerra. Vamos lá. Despertou. Vai ruxar. Pisou. Beleza, mano. Perfeito, tá? A princípio, perfeito. Ah, nossa. Olha que vacilo desse jogo, mano. Eu preciso de mais um movimentinho do Claudrogo pra não ter que deitar ele junto. Mas vou ter que deitar o Claudrogo junto. Tudo bem. Vamos lá. Vamos puxar a alavanca. O Claudrogo teve que cair junto, mas não tem problema, tá? Tá suave. A Umbrauma, que é a próxima, ela vai ativar o Guardiões Espirituais. O Necrótico até que funcionou bem, né, mano? Nele. Essa é a ação principal dela. E de ação secundária, ela vai... Nada, mano. Eu não consigo atirar nada. Eu não consigo fazer nada. Poderia já invocar o Malho, né? Mas eu não vou, não. Pode encerrar o turno. Vamos ver o que vai acontecer. O Gale. Já tá sem ação também. Ele só tem ação secundária, então encerra. E o Astarion vai dar uma força, mano. O Astarion, ele... Deixa eu ver se eu... Olha, o Astarion, ele fica furtivo aqui. Então, beleza? Posso usar a minha ação extra de... Ação esperta de me esconder. E aí eu posso dar um ataque furtivo à distância nesse aqui. E ele vai cair. Ele podia... Beleza, ele explodiu. Já foi o primeiro. Excelente, mano. Beleza, pode ir pra cima dela. Ah, e eles tiraram a concentração dela, cara! Puta, esse jogo, sério, velho. Depois você vai ficar puta. Ah, e olha o meu plano indo por água abaixo por causa desses... Ah, mano, esses Quasit, velho. Ah, meu Deus do céu, cara! Que invisível, vai. Deixa o bicho levantar. Porra, bicho. Que ódio, velho. Dá pote. Beleza. Beleza. Guardiões espirituais. Beleza. Cadê-se, eu posso ficar? Deixa eu ver. Ação esperta, esconder-se. Beleza. Flechada especial nele. Beleza, mano. Isso aqui já foi um alívio, cara! Beleza. Tá. O Comédia tá aqui. Ele não tá queimado. Tá, beleza. A gente vai ter que esperar ele queimar. Você já fez sua ação? Você já fez sua ação? O Gale já só não faltou a ação. Bônus dele. Tá todo mundo longe pra caramba. Ok, chat. Pode encerrar seu turno. Tá, como que eu vou fazer pra deixar esse bicho aqui, mano? E eu precisava incendiar ele. Tá, eu não tenho ação. Eu tenho movimento. Tenho marca do caçador. Eu tenho passo. É... Potezinha, mano. Potezinha. Mas aí eu não pulo. Tá. Será que se eu usar a invisibilidade, ele me ignora? Talvez, hein? Talvez se eu usar a invisibilidade, ele me ignore, chat. É... Não custa tentar. Não custa tentar, pô. Vamos lá. É isso. Encerra o turno. É... Encerra o turno. Vamos ver pra onde ele vai. Se move. Isso, amigão. Isso, amigão. Isso, não! Que isso, meu irmão? Tá, mas tudo bem. Tá tudo certo ainda. Tá todo mundo vivo. Tudo certo. Ele tá torrado, tal. Nananã. Mano, a Starion já matou o que tinha que matar por aqui. Cara, a gente tá meio que tranquilo nessa aqui, mano. As coisas estão funcionando. Eu vou posicionar o Astarion por aqui. Será que ele viria atrás de mim se eu provocar ele aqui? Eu vou tentar, pô. Mano, você, umbralminha, vamos se curar também. Acho que você tem uma magiazinha, você tem palavras curativas aqui. Vamos dar uma força pro... Trocar o Drogo. Segue invisível. Beleza. Não é você que eu quero, cara. Porra, jogo. Tá, o bicho vem antes. Ele só tem que mudar o alvo prioritário dele e eu acho que ele já mudou. Certo? Eu não sei quem tá de alvo prioritário. Puta merda. Tá, bom. Fundamental é eu me curar agora. Vral, vamos rolar uma curinha. E vamos pular. Tá, eu não tenho mais isso. Ai! 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 Ai, ai, ai. Não era o que eu queria fazer. Eu queria só andar. Caralho. Tá. Nossa, olha essa armadura, cara! O atacante sofre debilidade caso acerte um ataque corpo a corpo contra você. Dura três turnos. Que isso, mano? Caralho! Já amadurei nada! Você tá maluco? Tá. Vamos lá. Muita calma. Curamos. Segura. Vamos ver pra onde esse bicho vai. Não, ele não vai pra lugar nenhum. Calma. Ninguém se mexe. Ninguém se mexe! Ah! Ele tava virado pro outro lado, velho! Calma, 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 calma. Tem que jogar outra fora, bem lembrado. Deixa eu passar ela pra alguém que tá leve aqui. Beleza. Eu preciso que esse bicho foque em outra pessoa. Eu consigo ficar furtivo. Consigo, tá? Ele tá há quanto tempo de superaquecido ainda? Ele só tem mais um turno de superaquecido. Então, na verdade, Astarion, você tem uma função fundamental, que é ativar a lava de novo. E esperar, meu mano. Puta, eu já vou preparar isso aqui. Pode pá. Vamos lá. Bota o malho aqui. Preciso provocar a briga com o malho. Vamos ver se eu consigo acertar uma flechada. Se eu consigo acertar uma flechada, eu não mexo com o malho. Não, acertei. Beleza? Beleza? Avaliação de ameaça mudou pra pessoa certa. Ok. Ah, o malho vai dar ataque de oportunidade, bicho. Você não se mexe. O malho vai dar ataque de oportunidade. Eu entendo que o malho vai fazer isso. Ele é imbecil. Ó. Não deu! Beleza, deu certo, caralho! Mais ou menos certo. Mais ou menos aqui. Eu vou lá, vou lá. Vou lá pegar. Obrigado, meu amor. É isso, malho. É você que vai ativar essa bosta. O malho não ativa essa bosta. Tá. E o Gale morreu porque ele tirou um crítico, no mínimo, no teste de morte dele. Tá. De repente, deu tudo errado de novo. Ou não. Beleza, mano. Por incrível que pareça, deu certo ainda essa brincadeira, tá? Por incrível que pareça, essa brincadeira deu certo ainda. Eu preciso levantar o Gale só. É o meu único desafio. Ah, o Diabrete sumiu porque o Gale morreu. Tá. Palavra curativa, pô. No próprio Claudrogo. É isso. O pergaminho eu acho que eu não tenho alcance daqui, né? De todo jeito. Então tá bom. Não adianta, né? Atirar no bicho no chão mesmo. Ele só muda a avaliação de ameaça dele. Então já vou manter em você, meu querido. Esse é o alvo prioritário. Eu quero que ele levante e bata no Claudrogo, né? Não tem opção. Não tem opção. Ah, não, melhor eu ir. Mas obrigado. Nossa, que coisa linda. Meu Deus. Tá parecendo um restaurante italiano. Se a gente der um nome italiano nisso aqui, a gente pode cobrar uma fortuna, hein? Como assim o alvo está bloqueado? Aqui. Beleza. Eita, superaquecido? Não tá, mano. Isso que é o problema. O malho nem adianta eu deixar ele muito ali. O malho eu vou colocar ele já lá pro meio. Você é fundamental, amigão. Vamos ativar isso aqui. Esperar, ele bateu. Ainda não toma, porque ele tá bem no meinho, ó. Ele precisa se mexer pra ele tomar o dano. O que é um problema. Aqui eu tomo oportunidade, então não faz sentido. Então não. Então, na verdade, o que eu poderia fazer... Se eu tivesse algum jeito de parar ele uma rodada, sei lá, tá ligado? É, mas eu não vou conseguir. Então é o seguinte. Imobilizar pessoa. Não, tem que ser humanoide. É, mano. É isso aqui. Eu tenho que esperar, na real. Não tem muito o que fazer, não. Ele vai me derrubar e ele vai andar e ele vai torrar e é isso aí. Vambora. Por que ele mudou o alvo? Ah, tomou. Boa, velho. Ai. E aí? Será que ele tá na área? Eu acho que tá, hein, chat? Eu vou arriscar, mano. Eu vou arriscar. Eu acho que ele tá na área. Boa, garoto. Palavra curativa. Tá dando, velho. Tá dando pra segurar. Vambora. Eu vou deixar ele bem pertinho aqui. Eu quero deixar ele bem pertinho, mas não o suficiente pra não tomar o hit. Beleza. Bora. Meu filho, você precisa se afastar, na verdade. Porque o bagulho aqui pra você tá louco e você é fundamental pra ativar a lava. Aí não vai tomar oportunidade porque o bicho tá no chão, né? Tá, pode encerrar que a gente acabou de levantar. Vamos ver em quem que ele vai focar. O meu problema é se ele quiser focar no Astarion. Ele tá super aquecido de novo. Ai. Ah, mano, não é possível, cara. Ah, filha da puta. Só um brau, meu porro. Cara, isso aqui foi uma batalha muito cara, mano. Mano, foi uma batalha muito cara. Não tem tempo para restar.